Muitos milhões de empêndios, no fim de fora terra, hein? E a menininha, vamos ver então com tudo de hoje? Marinho, primeiro, saindo aqui no chão, que é em São Paulo. Você, a benção, tá desmastelado em cima, de Coimbra, e o Branco Sul. Segundo, por hora mais, o próximo tomate a surra, opa, é você, Fabiana Mendes, de Davida, São Paulo. Marinho, chocando, saindo aqui no chão, que é em São Paulo. Marinho, chocando, você, a benção, Renato, agora é esse ano de Cadeia, Ficanteio. Marinho, chocando, na boca dele, eu já estou passando. Segundo, por hora, ele tinha arma de fogo em São Paulo. Só outros precisam encontrar uma olhada em uma área de um ponto. E no ponto, em um milhão, eles vão morar a falta de só dois milionários. Os pedaços de graça, que eu vou olhar a porta, não me manda, que tem uma participação de uma organização que nos mostra. Especializados, principalmente, com os ídios, latocírios, que também são estúdios. E lá, eu não quero dizer o controle. A crise não continua a gerar esse modelo, mas a crise tem mais de progredirão, mas a crise tem mais de progredirão, mas a crise tem mais de povo e se educar. Mais de vez, já começando a divertir, meu conselho liderado de caráter, um nosso grado de esconderia, nós continuamos com a porta de mim. Marinho, chocando, não me manda, não me manda, não me manda, não me manda. Marinho, chocando, não me manda, não me manda, não me manda.